Vamos ao vivo agora com a participação da Isabela Duarte, que chega com informações pra gente, direto da CBN Campo Grande. Isa, bom dia pra você e qual a informação nesta manhã de sexta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia, Três Lagoas. São dados do DETRAN, né? De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, 13% dos condutores de Mato Grosso do Sul pediram para incluir a observação de exército e atividade remunerada na CNH. Na categoria AB, o aumento do pedido foi de 36% no ano passado. De acordo com o DETRAN, qualquer pessoa já habilitada pode solicitar a opção de exercer a atividade remunerada, tendo apenas que fazer o exame com o psicólogo para incluir essa opção. Quem está tirando a primeira habilitação pode optar por já sair com a CNH com a atividade remunerada sem custo adicional, pois já consta no processo ali todos os exames necessários para ser habilitado. E como solicitar, né? Se você já é condutor, já tem sua carteira, como incluir a observação de exército e atividade remunerada? É só ir no portal meudetran.ms.gov.br. No campo Habilitação, clicar em CNH Ágil. Depois de renovar e escolher a opção para renovar a exército e atividade remunerada, tem que pagar as guias, fazer os exames psicológico e médico e também fazer uma nova captura de imagem. Com isso, a CNH vai sair com uma nova data de validade. O valor para renovar a CNH com atividade remunerada é, em média, 545 reais. Já para quem não tem atividade remunerada, o valor é de aproximadamente 350, Ana.